Opa turma, bora aqui continuar Plague Tale aqui, um conto de pragas E a gente voltou aqui para o nosso antigo lar, nosso castelo né E aqui virou o ninho, ninho dos ratos cara E vamos precisar aqui pegar umas coisas, sim é o quarto do Hugo No quarto dele não aconteceu nada cara, olha Lá tem outros potes, então vamos lá pegar todos os potes de ingrediente Tá tudo, tudo como era antes? Não, não é isso, nem isso Lucas, por que não mexeram no quarto dele? Não, 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 não é isso que estamos procurando Ainda sem, só Não, sua mãe deve ter trabalhado em um lixo mais complexo Tem que haver outra coisa, outro lugar, outro quarto, não que eu saiba Não dá pra simplesmente fazer, não sei o que lá, ele deve ter um laboratório em algum lugar Eu não sei, não imagino onde Laurentiis, ele conseguiu seu laboratório longe de olhares indiscretos Então sua mãe deve ter feito, ela não disse nada, nunca vi Mas é isso, não é um lugar onde talvez eles quisessem que você fosse, sei lá, algum lugar que ela... Bem, as antigas ruínas, ela não queria que eu fosse lá Suínas romanas, assim, definitivamente uma ideia de alquimia Onde ficam exatamente? No jardim, vamos lá Ó, aqui é o quarto do menino, ó, não aconteceu nada no quarto dele, ó Nada, nada, nada Tá, temos um baú aqui Ah, agora, pelo amor de Deus Ah, pegamos pedras, álcool E enxofre E agora a gente vai sair por onde? Pela janela, não Ah Não, estão se organizando Eita, lasqueira, de novo Deixa eu já deixar uns desses preparados O que é que eu preciso? Vamos, vamos, vamos Boa Me sento aí Ah, caraca, caralho, 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 caralho Caralho, agora eles estão se organizando e tacando agora Então os ratos estão, estão bravos, então Eita, lasqueira, olha Por onde a gente tem que ir Passar o perto Salitri, mano, pegamos salitri Caralho Mano, aqui tinha uma coisa aqui em cima, mas não dá pra subir mais Vamos, saímos fora Meu senhor, é pior do que eu pensei Tudo morreu Onde eles ficaram? Lá do outro lado Onde está o povo Precisamos passar por ali Vamos pegar aqui álcool Vamos pegar aí Sangue Ah, uma flor aqui Uma flor Intacta Acho que o Hugo não ia querer que a gente deixasse ela aqui Então beleza, vamos descer Vamos ver onde teria uns caminhos, alguma coisa Ali ó Vamos acender ali Vamos correr Vamos pra cá Cadê, eu tô indo sozinho, ô menino Vamos, vamos, vamos Obrigado pela ajuda Ok Vamos fazer mais Porque agora a gente vai usar bastante isso aqui Boa que a gente vai pegando mais, ó Você pode vir agora Ah tá, não, não pode vir nada Caraca, lascou Vamos ver Aqui, olha Temos um carrinho aqui Vamos ver se dá pra gente construir alguma coisa aqui Ih, por que Ih, não dá, hein, turma Não dá, então não adianta ter nada, então Ah, eu sei que você não consegue, né Ah, eu sei que você não consegue, né É, agora onde que eu vou fazer pra mim trazer você aqui Vem, vem Vem, vem Vem aqui pô, precisa de essa ajuda aqui Boa Fazer mais umas poçõezinhas ali né Vamo, Lucas Você sente isso? Sim, sim, eles vêm Não deixe eles chegar lá Escute, se você quiser pegar minha cabeça Ah, vai 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 apagar fogo aqui nada não, seu sapo Eu não consigo Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Ah, mano Por que não acendeu? Por que não acendeu? Então, agora eu sei da onde vem o primeiro Eu vou na frente então Mais fácil Mas antes Vamo fazer um monte aqui né turma A 14 é o máximo então a gente vai pegar tudo isso aqui Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Eu vou na frente Vamo, Lucas, vamo Vamo Vamo, Vamo Força Força Não se esqueça que passei minha vida toda em Porão Vai, aonde vai vim primeiro Vamo 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 Já era Tem que ser esperto Agora vai vim de frente aqui ó Já era Tem que ser esperto Agora vai vim de frente aqui ó Já era Tem que ficar só esperto aqui Vamo pegar tudo que tem que pegar aqui né turma Vamo pegar tudo que tem que pegar aqui né turma Tem que ser esperto Ah, vim de trás Vim de frente A organização aqui, a organização dos ratos aqui, aonde, 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 bom, já estamos quase lá, já estamos quase chegando Eita, dois, já derrotei os dois ali, o trato está bem organizado agora, hein, aprender a se defender do fogo, já chegamos, conseguimos lá, Lucas, conseguimos Lucas, cansado, hein, obrigado, obrigado, Lucas, viu, você é fortão, sim, mas acho que nunca mais Vou conseguir caminhar de novo, ora, vamos, não se esqueça que minha mãe tinha, sei lá, mas você não quer perder, não, vem, vamos lá Beleza, vamos só pegar um, nada que não dá para pegar, Lucas, é isso, foi aqui que minha mãe morreu O Arthur disse que ela ainda está viva, não, sim, esse é o pobre Lambert, ele deve ter levado o golpe no lugar dela Ela ainda está viva, mas, mas eles, eu sei, mas, pensa no seu irmão Segue em frente Beleza, então a gente vai seguir em frente no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado Deixe aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito E até a próxima, falou e fui!